PODCAST BAILE DO DJ LEANDRO PRAZ 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 PODCAST BAILE DO PRAZ PODCAST BAILE DO DJ LEANDRO PODCAST BAILE DO DJ LEANDRO PRAZ 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 E no Sampaio E no Sampaio E no Sampaio Podcast Baile Do DJ Leandro Pras E no Sampaio E no Sampaio Podcast Baile Do DJ Leandro Pras E no Sampaio E no Sampaio E no Sampaio E no Sampaio Os melhores hits do seu baile estão aqui Podcast Baile Do DJ Leandro Pras E no Sampaio 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 Não, vocês estão mentindo por aí, vocês acham que eu não quero saber Espera aí que eu vou mandar real Chega o dia manzinha mudando todo esse beat Toda mulher que é Hello Kitty Mas não fica preocupada se chamar de namorada Que contando com você acho que eu tenho mais uns rins Onde é o Kiko? Onde eu sento? Eles me pedem em casamento O coração da mãe é grande Eu não tô perdendo o tempo Onde é o Kiko? Onde eu sento? Eles me pedem em casamento O coração da mãe é grande Eu não tô perdendo o tempo Sento a dor Sento a dor Fala que eu sem sentimento Mas quando eu sento a paixona Sento a dor Fala que eu sem sentimento Mas quando eu sento a paixona Sento a dor Fala que eu sem sentimento Mas quando eu sento a paixona Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai que liga, ai caralho Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai que liga, ai caralho Sentadora, sentadora, sentadora Fala que é sem sentimento, mas quando acerta a paixão Sentadora, sentadora, sentadora Fala que é sem sentimento, mas quando acerta a paixão Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai que liga, ai caralho Ai que liga, ai caralho Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Girou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Leandro Pras, essa é a onda do momento! Música Tchau, tchau! Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Música